Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como resolver o puzzle da caixa do juiz e dos macacos. Eu acho que é assim que se chama, sinceramente não sei. Então é assim galera, pra vocês resolverem esse puzzle aqui, vocês vão ter essa caixa e vocês vão ter esses macacos. Então vocês tem que pôr aquela peça lá em cima, que vocês imaginam quando chegar aqui já tem, ela vai estar lá perto onde vocês passam pelo manequim. Eu bato aqui com o martelo pra poder começar, ok? E agora basicamente a gente tem que pôr a sequência aqui com essas caixas todas que estão aqui, apertando nesse botão que eu acabei de apertar pra vocês, beleza? Eu vou começar da esquerda pra direita, a gente tem 4 botões e vou pôr as posições em cada um deles. Então esse aqui é o primeiro, a gente vai pôr aqui no macaco, com os olhos fechados, tá tudo ali em cima naquele texto, no pergaminho. Agora o macaco com as mãos na cabeça, o macaco sem voz e por último o macaco sem cabeça. Beleza? Agora é só bater o martelo ali e tá de boa. E a partir daqui a gente já tem o dispositivo que a gente precisava, que é essa pistola de grampo. Beleza? Então a partir daqui vocês só voltarem, só precisam de voltar até o manequim. Continuar por aqui. Continuamos. Atenção que vocês vão precisar apertar um botão na pistola, pra ela ficar mais forte. Continuar por aqui. Passa pelo padre, que ele vai estar ali sentado, ou já não tá? Tá ali. E continua até o manequim, beleza? Banheiro, é só passar por aqui. E tá de boa. Então é isso aí galera, eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Valeu, falou. O manequim vai estar aqui. Eu vou nessa e fui. E aí E aí